O mundo é interativo e nesse universo as redes sociais ditam moda, tendências e é claro que nessa onda virtual eles não ficam de fora. Cinco quilos de fofura distribuídos em 70 centímetros de muito charme. Qualidades que atraíram os quase 25 mil seguidores da Antônia, esta shih tzu de um ano de idade. O perfil na rede social foi criado quando ela ainda era apenas filhote. A ideia de mostrar o dia a dia da Antônia surgiu sem nenhuma pretensão de fama. Era como se fosse para armazenar a foto mesmo, guardar as fotos dela. Aí o pessoal foi curtindo, comentando, seguidor foi chegando assim aos montes. Eu como mãe gostei muito porque ela, em relação, tirou muito assim de joguinho, de celular. Eu achei isso uma coisa muito boa. Não tem jeito. Tudo o que a Antônia faz, as meninas postam nas redes sociais. E dá o maior trabalho, viu? Porque uma vez por semana elas têm uma sessão de fotos para que todos os dias os seguidores tenham algo para acompanhar. Tá achando que vida de cachorro é fácil? Ainda mais cachorro famoso assim. Troca de roupa daqui, coloca um lacinho que combine com a produção. Tem os preferidos para cada roupa, né? Afinal, ela precisa estar perfeita para os fãs. Até que bate aquela preguicinha. Quem cuida da Antônia de manhã é a Paula, né? Aí ela fica cuidando, ela limpa, tira as remelinhas do olho, faz o penteadinho dela. Aí quando eu chego de tarde que eu atualizo o perfil. E quem quer bombar na internet tem que ficar atento aos horários do público. A gente posta foto normalmente seis horas da tarde, que é o horário que parece que tem mais pessoas online e curtem mais as fotos, comentam mais. E esse jeitinho carismático dela arrebatou os corações e despertou o interesse de várias pessoas que passaram a oferecer parcerias. Até registro de nascimento e carteira de vacinação personalizados, a Antônia ganhou. Aliás, não faltam presentes para ela. O carteiro, essa semana, ela falou assim, gente, vocês por favor, me deixem conhecer a Antônia, porque já veio, vem coisas, às vezes no nome da Antônia. Ela ficou apaixonada, disse assim, agora até que enfim estou conhecendo para quem eu venho aqui toda semana. Mas nem tudo é aceito pelas donas. Ela come ração, aí quer mandar alguma coisa para ela que não seja, eu não considero tão boa para a alimentação dela, aí eu também não aceito. É, a Antônia pode até ser famosa, mas ela veio mesmo, foi trazer alegria para a casa toda. A coisa mais gostosa dentro de casa é quando você escuta elas rindo, correndo dentro de casa, brincando. Todo lugar que você olha, Antônia está correndo, está andando e tem alguém atrás brincando. A fama não chegou só para Antônia, não. O Jimmy é um mineiro que tem 614 mil seguidores. Também olha o que o dono do Buterrier, um ilustrador profissional, faz com ele. O Jimmy ganhou fama internacional. O Toy curte as praias capixabas. Ele também tem milhares de fãs pelo mundo. Quem não tem praia, passeia pelas calçadas da capital mesmo. E por onde anda, desperta olhares. De vez em quando, dá uma paradinha para cumprimentar os amigos. Ele para na porta, entra, fica sentado, todo mundo o admira. Ele é bem carismático aqui na Savassi. E continua a caminhada matinal. Mas quando se é tão famoso assim, é difícil seguir sem ser interrompido. Ele é especial. Ele é uma gracinha. Já é uma figura antológica aqui na Savassi. O Yamandu não é conhecido apenas na Savassi, não. Nas redes sociais, ele tem mais de 18 mil seguidores. As fotos tiradas pela dona rendem em média 700 curtidas. Mas o Golden Retriever, de 9 anos, foi parar no mundo virtual por uma causa nobre. Eu adotei ele com um ano. Ele estava doente, com a doença do carrapato. Estava conversando com o pessoal, falando, ó, já está beleza, está ficando super caro. Aí o pessoal, ó, faz uma rifa. E fiz essa rifa com uma sessão de fotos. Na época, o Balanço Geral mostrou o caso. Além da sessão de fotos que a Ana oferecia na rifa, comerciantes se dispuseram a ajudar. Nessa loja, a dona cedeu 100 reais em acessórios para o sorteado. Ficou apaixonante, né? Eu acho que tem muita gente que gosta muito dele. Sensibilizou e... Aí você pensou, eu também quero participar. Com certeza. A criação do perfil nas redes sociais veio na sequência. E desde então, o número de seguidores não para de crescer. Eu tento ser espontânea e bem caseira, né? Eu faço de forma tranquila, sabe? Achei uma foto legal, está legal aqui, vou fotografar, pá, gostei. Às vezes ele faz uma cara muito fofa. Cara, cadê? Gente, a Ana é fotógrafa, você fotografa noivas principalmente, né? Você leva ele para as suas sessões. Para as sessões. As noivas devem ficar enlouquecidas, né? Tem noiva que me pede para ir no casamento. Eu falo assim, não, não dá. A Ana, dá assim? Não dá, gente. Aí ele fica lá, tranquilo. E ele fica desse jeito, que está aqui, tranquilo. E é uma coisa também. Opa. Chegou o quê aí? É coisa de Instagram? É. Peraí, só silenciar. É o tempo inteiro, gente. E olha o poder dessa fofura na internet. Assim que começamos a gravar com a Ana, nós duas fizemos postagens. Adivinha quantas curtidas o Yamandu teve? 284. Mas isso em poucos minutos. 30 minutos. O meu tem 30 minutos, tem 30 visualizações do que eu fiz. Olha a dimensão do negócio dele. A Ana leva o companheiro para todo lado. Agora, para passear nessa folga aí, tem algumas regrinhas. Dá uma volta grande com ele antes de sentar no lugar, para ele não ficar agitado no lugar, entendeu? Existem macetes para poder levar. O Yamandu também recebe presentes, mas a maioria vai para quem mais precisa. Perguntam se tem algum cachê. Eu falo, ó, se você quiser mesmo ajudar a gente, doa um pacote de ração para essa ONG que eu ajudo. Tudo eu tenho levar para o social, porque minha intenção com ele não é de forma alguma trabalhar. E ser um influenciador digital tem sua carga de responsabilidade. Às vezes eu posso, dando bronca, tipo, explicando, galera, ter um cachorzão é fácil, tem que ir passear. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Você acha que o negócio que você vai comprar é bonitinho? É bonitinho, mas você gasta uma grana. Ah, tá muito sozinho? Compre um gato, faço companhia para o cachorro, entendeu? Então eu sou bem assim, forte nisso. É, parece que o mundo dos pets invadiu mesmo o universo virtual. É, parece que o mundo dos pets invadiu mesmo o universo virtual.